E agora é hora de entrevista aqui no Bando Cidade. Eu recebo a secretária adjunta da CEMURB, Florez e a pessoa. Secretária, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Secretária, a CEMURB vai promover um seminário para discutir a revisão do plano diretor. O que se propõe a partir desse evento? Bem, nós iniciamos com audiência, apresentando uma metodologia de revisão. Então, nessa primeira audiência, foi solicitado que se fizesse esse seminário. Então, a gente está indo para esse seminário, levando dados. O que aconteceu na cidade entre 2007, que é o plano vigente, quando ele foi aprovado, até dezembro de 2006? Alguns dados a gente até avança um pouquinho até 2017, mas a maioria dos dados até 2016. Então, como é que essa cidade cresceu? Onde é que ela verticalizou? Onde é que ela adensou? Onde é que a dinâmica imobiliária foi mais forte? Que a gente chama de cidade formal. Onde é que os maiores problemas da fiscalização aconteceram? Então, é um panorama bem interessante. Eu acho que isso vai subsidiar as pessoas para que sejam mais ricas as discussões nas oficinas. E o que a senhora pode adiantar desses resultados, essas perguntas que estão postas aí? E hoje a gente estava exatamente revisando as apresentações e disseram, ah, não adianta muita coisa, porque a gente quer a surpresa, né? O que a senhora pode adiantar, assim, desses resultados que serão apresentados? Coisas que estão visíveis, né? Onde verticalizou mais e bairros como, por exemplo, que são, a gente chama, bairros não adensáveis, que o potencial dele é menor, vamos dizer, que é capimacio, que é um bairro que tem o potencial básico, que a gente chama. E você vê que ele está muito verticalizado, né? Então, a gente sabe também que o estado de população, a população cresceu muito mais na zona norte e na zona oeste. Enquanto ela cresceu em dinâmica de construção, no eixo leste-sul, que já vinha... Ou seja, está destoando, concorda-se, a população cresce numa região... E está se construindo muito mais, só que a gente vê um veio saindo para a zona oeste, né? E principalmente o bairro do Planalto, que também é onde ocorreram os diversos projetos Minha Casa Minha Vida. Mas é muito interessante você ver e ver também a dinâmica por ano, né? Então, tem uns anos que você vê que o crescimento foi lá em cima e de repente desceu. E aí a dinâmica imobiliária, a econômica, né? Então, é isso que a gente está levando. Essa revisão do plano diretor secretário, ela deverá chegar à Câmara? O projeto deve chegar à Câmara quando? A previsão da senhora? A previsão é final do próximo ano, né? E aí você vê, a gente iniciou com audiência, a gente nem tinha esse seminário previsto. A gente estava prevendo as oficinas já de discussão, mas acho que foi até uma sugestão bem interessante, a gente agora analisando, porque a gente vai dar o subsídio para as pessoas se apropriarem dessa informação e começarem a questionar e fazerem suas propostas, né? Então, a oficina tende a ser mais rica, né? Vai ser uma oficina, eu acreditamos, mas as pessoas vão se conhecer o que está acontecendo. Então, não é fazer propostas assim sem noção, né? Elas vão ter conteúdo disponível. A gente, o site do plano diretor, esperamos que a semana que vem esteja funcionando. Vamos botar muito material, tem uma parte lá que é a biblioteca, que está chamando. Então, todos esses dados, hoje em dia, outra coisa interessante é que hoje a gente tem muito, muito mecanismo, a gente tem programas, né? Os softwares de geoprocessamento, que permitem você fazer muita coisa, que em 2007 eram impossíveis, né? Análises, cruzamento de dados. Secretária, exatamente em 2007, o que o Natalense, de uma forma geral, contemplou, foi um empresário de um lado e sociedade civil, entidades de sociedade civil, ambientalistas do outro. Isso no plano diretor, na revisão. A senhora acredita que a gente vai ver esse mesmo cenário de dois polos? É, já começa, na verdade, cada um está no seu espaço, cada um tem seu objetivo, né? Mas a gente vê, tem uma parte que eu acho que tem as pessoas, não sei, tem uma maior sensibilidade. Tanto você vê o empresário que é bem mais sensível à questão ambiental, à questão social, como você vê também o ambientalista que entende que nós precisamos também do empresário, né? Então, assim, eu acho que a radicalização não leva a canto nenhum, né? Então, a gente precisa de todo mundo, todos que fazem a cidade. Eu acho que dizem, você só senta na mesa para conversar, se você consegue negociar, senão você não senta, né? E a ideia é a gente construir essa transformação junto, né? O que a gente quer para a cidade, cada um dando o seu melhor, né? Mas, lógico, que a gente começa com cada ator dentro do seu papel, né? Nesse momento de discussão, o bairro de Ponta Negra chama muita atenção sempre. É. O que a senhora, como a senhora vislumbra a revisão do plano diretor para Ponta Negra? É, inclusive, o que a gente chama as zonas de controle de gabarito, que são toda a orla, a zona de controle de gabarito, e Ponta Negra, a gente não está fazendo uma revisão completa do plano, né? A gente faz a revisão dos itens que estão, ou que houve uma lei federal que trouxe alterações, ou que a gente vê que na prática não está funcionando, tem alguma coisa que precisa ajustar, ou, bem, estamos indo por aí, pegando os pontos, né? É pontual. São questões que a gente sabe que precisa melhorar. E a gente vê que na orla, a parte do gabarito, pelo menos em termos do que sai de proposta interna, da semurbe que estarta, né? É Ponta Negra, né? Porque Ponta Negra, realmente, a gente continua, precisa, precisamos fazer algumas alterações. Tem gabarito interno, conjunto, tem o gabarito da orla, tem a área não edificante, aquela faixa, né? Ao longo da engenharia Roberto Freire. Então, ela entra, Ponta Negra entra na discussão. A revisão do plano diretor pode contemplar também uma bandeira que muito já se colocou, mas na verdade, na prática, ele já não chegou, a revitalização da Ribeira, secretária? Também, né? Hoje mesmo, deu entrevista mais cedo no... Não, foi para, acho que é um blog. O rapaz que... Ai, não sei se ele é de um blog, estou fazendo besteira. E ele estava questionando exatamente. Ah, parou tudo, né? Na verdade, não parou. Na verdade, a gente nunca para, né? Ontem mesmo, a gente participou de um evento no Metrópole Digital, onde a semurbe participa com a proposta de uma discussão da Ribeira, onde se saiu com uma proposta muito legal de criar um app, onde as pessoas podem clicar, colocar uns códigos de barra no prédio, você conseguir ver aquele prédio transformado, ter a informação do prédio. Então, são várias propostas que estão acontecendo e a gente fez um trabalho de categorização de todos os imóveis, Cidade Alta e Ribeira, foi um super trabalho, com o IPHAN. Então, hoje a gente classifica os prédios em quatro categorias, e isso com a ideia de simplificar aos proprietários que queiram reformar, fazer melhoria no seu prédio. A gente conversou aqui no estúdio com a secretária de junta da Semurbe, Flores e a pessoa. Secretária, obrigada, boa noite. Obrigada a você e esperamos que a população apareça, né? Terça-feira, que horas? Terça-feira às nove, no auditório do CEI, ao lado da Semurbe. Obrigada. Obrigada a você. Se você quiser rever essa entrevista completa, você acessa o politiquemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Bando Cidade vai ficando por aqui. A sua companhia agora é o Jornal da Bande. A gente volta segunda-feira, nesse mesmo horário. Para você, um ótimo final de semana. Boa noite.